Prepare-se, vem aí o terceiro baile das comitivas. Dia dezoito de junho, no Salão Verde do Sindicato Rural. Shows com Marcos Eruan, Joios Obedin de São Paulo e DJ Rafa Mey de Santa Catarina. Ainda desfile para a escolha da rainha das comitivas dois mil e quatorze. Não fique de fora desta grande festa. Organização Comitiva Funcionários do Sindicato Rural. Apoio.